A Universidade Federal do Rio Grande anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 13 vagas para o cargo da carreira de servidor técnico-administrativo em educação, para candidatos em níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever no período do dia 20 de julho de 2022, o dia 10 de agosto do mesmo ano, no site da FURG. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor, que varia de R$ 70 a R$ 110. O prazo de validade deste concurso público é de dois anos, contados da data da primeira publicação do edital de homologação. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.